Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a animar a asa de uma borboleta. Vamos fazer ali uma simulação de voo dessa asa. E com isso eu espero que mais uma vez eu possa ajudar vocês a compreenderem melhor um pouco da parte de animação na computação gráfica 3D. Esse tipo de trabalho, eu vou aproveitar aqui para até já deixar uma observação, é um trabalho que eu tive que executar em 2012 e foi uma das soluções para o meu tipo de trabalho no momento. Só para que vocês entendam o contexto, eu precisei fazer uma animação, um vídeo de animação para uma empresa onde haveria um monte de borboletas, um bando de borboletas sobrevoando uma área com flores. e eu ia precisar fazer ali centenas ou milhares de borboletas. Então pensando nisso, eu já imaginava, eu ia precisar de uma borboleta low poly para que eu conseguisse fazer essa animação das asinhas batendo, já que eu não precisaria apresentar a borboleta em detalhes, eu precisaria apenas fazer ali uma simbologia das borboletas sobrevoando o local. E para fazer isso, eu ia precisar do sistema de partículas. Então, se eu tiver até o projeto guardado aqui, eu vou deixar para vocês, mas eu acho que eu não tenho mais. Mas enfim, eu precisava fazer um sistema de partículas. E o sistema de partículas com borboletas high poly pesa. Então, eu pensei em criar um projeto low poly e que de certa maneira foi muito bom. O resultado final foi muito bom na época. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é analisar as referências. Toda vez que você vai fazer qualquer coisa, você precisa conhecer bem aquilo que você vai fazer. Então, temos as referências. Aqui do lado, eu separei para vocês uma referência no aplicativo chamado PureRef. O PureRef é um aplicativo onde nós podemos reunir as imagens de referência. Ele é gratuito, especialmente para quem está estudando. E é um aplicativo muito bom, principalmente quando você precisa usar muitas referências. Se você for utilizar uma ou duas imagens, já não compensa. É melhor você pegar a imagem diretamente. Então, aqui nós conseguimos fazer uma análise rápida. E eu tenho aqui a imagem das asas da borboleta separada. Tem uma borboleta aqui, meio que descansando em um plano, um piso. Aqui eu tenho já um sobrevoo da borboleta. Só para fazer uma observação também. Essa borboleta que nós temos aqui, nessa imagem, é 3D. Então, nós devemos levar em consideração que isso aqui não é uma borboleta real. Porém, já dá uma noção bacana aqui de como que seria a envergadura da asa quando ela está em pleno voo. Além das imagens de referência, eu também pesquisei por vídeos de referência. Então, aqui no navegador, vou mostrar para vocês a forma que vocês devem fazer e a forma que vocês não devem fazer. Não criticando esse tipo de animação que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas esse tipo de animação não passa nem de longe a realidade. Então, vamos ver aqui. Vamos dar um play nessa animação. E vejam que nós temos a borboleta bem dura. Parece uma folha de papel. E nós não queremos isso. Nós queremos passar realidade no voo da borboleta. Então, eu preciso flexibilizar, pelo menos um pouco, essas asas. Além disso, vou mostrar para vocês aqui um outro vídeo. E esse sim, já é do voo da borboleta. Então, vamos dar um play aqui. Em câmera lenta, nós temos essa borboleta alçando o voo. Então, eu tenho aqui a asa. E eu já consigo perceber aqui uma resistência do vento. E também a asa fazendo um movimento ondulatório. Prestem bem atenção nessa palavra, tá? Aqui no outro vídeo, aproveitando aqui, tem mais um vídeo. Nós temos a borboleta começando aqui bem de frente para a câmera. Vamos dar um play aqui no vídeo. E aqui eu já consigo observar, até com um pouquinho mais de detalhes, como que essa borboleta alça voo. Ela começa a sobrevoar, tá bom? Então, vamos lá. Começando agora no 3D. A primeira coisa que eu fiz, como eu já falei, é pesquisar as referências. Fui lá no Photoshop com uma das referências, no caso a asa. Recortei essas asas no Photoshop. E criei aqui essa imagem, primeiramente como base. E depois uma outra imagem, que eu chamei de Alpha. Que será o recorte dessa mesma asa. Agora, lá no 3ds Max, vamos começar a carregar essas duas imagens. Então, vou começar aqui criando um plane. Pressionando o botão Ctrl, vou criar esse plane aqui acima do grid. A esse plane, eu vou adicionar mais segmentos. Vamos colocar aqui um total de 14 por 14. Mais ou menos aqui, não precisa ficar perfeito. Então, clicamos aqui em OK. Vou deletar a metade desse plane agora, adicionando o modificador Edit Poly. Selecionando os polígonos da metade. E simplesmente removendo o botão Delete. E agora, vamos arrastar a asa da borboleta. Que eu já criei a referência, como eu mostrei para vocês. Diretamente para cima desse plane. Arrastou, soltou, pronto. O que falta aqui agora, é o mapeamento. Para poder distribuir essa asa melhor aqui, sobre esse plane. Então, vou aplicar o UVW Map. Que é um modificador que está aqui dentro da lista de modificadores. E eu tenho um atalho lá também, para acessar de forma mais rápida. Ao invés de ficar aqui pesquisando o UVW Map. Eu simplesmente vou aqui no botão. E vou selecionar também o gizmo, para poder ajustar isso aqui. Então, puxo no eixo X. Puxando mais aqui, ela vai repetir algumas vezes. Mas eu vou deixar aqui, mais ou menos nesse local. E vamos escalonar esse gizmo. Para que ela ocupe o máximo possível desse plane. Eu acredito que aqui esteja bom. Eu posso até aumentar esse plane, se for o caso. Mas aqui já está bom. Vamos aplicar agora o modificador FFD 2x2. Também está lá dentro da lista de modificadores. Selecionamos os Control Points. Do lado esquerdo. E vou puxar um pouquinho mais, só para deixar a asa maior. Agora, para finalizar, vamos converter isso aqui como Edit Table Poly. Então, feito isso, eu já posso aqui visualizar a movimentação da asa. Posso fazer aqui uma rotação de teste. Como eu já falei para vocês, nós temos aquela animação de referência. E é um tipo de animação que nós não devemos fazer. Porque isso aqui não passa realidade. Só que eu vou progredir aqui um pouquinho mais, para vocês entenderem como que nós vamos contornar esse problema aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar a minha timeline para 30 frames. Eu gosto de trabalhar com 30 frames, que é um prazo curto para a gente poder testar. Então, eu vou colocar aqui em End Time em 30. Clicamos em OK. E agora eu tenho 30 frames aqui, ou 30 frames para a gente poder adicionar a linha do tempo. Vamos acionar aqui o nosso botão Auto Key. Vamos arrastar aqui a timeline até o frame de número 30. Na verdade, eu vou começar aqui no número 0. Vou deixar a asa já para cima. Lembrando que a nossa referência mostra que a borboleta começa com a asa para cima. E depois que ela começa a bater a asa para baixo. Ela pausa ali. Lá na referência, na verdade, no Piri Half. Seria essa imagem aqui. Então, temos esse efeito aqui. Bom, vamos lá então. Voltando para o 3ds Max. Vou deixar aqui a asa nessa posição. Vamos até o frame de número 15. Seria o meio caminho, né? Vamos deixar a asa lá embaixo. Eu vou deixar aqui uma rotação de 150 e poucos, mais ou menos. 155. E agora eu vou copiar o frame de número 0, pressionando o botão Shift e arrastar até o frame de número 30. O que nós temos aqui agora é uma animação da asa batendo. Então, vejam aí que eu já tenho aquela animação básica lá. Ainda nessa asa falta um detalhe. Vejam que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui o recorte a ser feito, né? Esse objeto aqui não está recortado. Então, vamos fazer o recorte agora. Vamos lá no editor de materiais. Vou capturar esse material que está na asa atualmente. Vamos deletar o Physical Material. E eu vou adicionar um material simples aqui. Materiais, Scanline, Standard. Então, temos aqui o material simples de Fuse Color. E temos o nosso primeiro material. Aqui nessa asa, não dá para ver aqui na renderização. Mas ela tem somente um lado. E eu vou precisar renderizar os dois lados do meu objeto. Então, fazendo a asa bater aqui. Não sei se vai dar para ver agora. Mas se eu renderizar essa asa, que ela não aparece os dois lados. Exceto no caso do V-Ray, né? Que é o meu renderizador padrão, ele mostra. Mas se você for renderizar em Scanline ou outro renderizador, costuma não mostrar. Para resolver isso rapidamente, eu vou criar aqui mais um material em General, chamado Double Sides. Esse material aqui, ele tem dois lados, como o próprio nome já diz, né? Ou Two Sides. Vou ligar aqui no Back Face e no Front, ou no Facing. Vamos ligar o mesmo material. E agora, adiciono esse material à asa. Simplesmente isso. Vamos visualizar lá na Viewport. Aqui na Viewport não está aparecendo, então vou visualizar o material anterior. Vamos ver aqui por que não está aparecendo. Ok. Voltou a aparecer aqui no final. Na renderização, vocês podem utilizar esse material de dois lados, tá bom? Bem, o próximo material que eu vou utilizar agora, ou a próxima textura, é aquela textura do Alpha. Inclusive, eu posso copiar essa primeira textura aqui do Bitmap, clicar aqui no caminho dela e selecionar asas Alpha. Clicamos em Open e ligamos lá em Opaticidade. E agora vejam que, apertando o botão F4, eu tenho somente a asa aqui no meu plane. Consigo ver aqui, através da asa, o recorte dela, mais perfeitamente. Então, aqui já dá para notar direitinho. Bom, voltando aqui agora na asa, já temos uma... Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto